André dos Teclados Chama, chama elas que elas vêm Toca o forró e bota Vai, vai, chama Chama, chama elas que elas vêm Toca o forró e bota elas pra dançar Alô, a morena e a rua Gravando do ao vivo pra galera dançar Bota no paredão, chama Alô, a morena e a rua A morena e a loira A morena e a rua Chama no forró Vai Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda eu quero ver vocês dançar Pode dançar, viu? Hoje tem forró, bota, tamo aí Chama, chama elas que elas vêm Toca o forró e bota elas pra dançar Chama, chama elas que elas vêm Toca o forró e bota elas pra dançar Alô, a morena e a rua Quero ver a loura A morena e a rua E vai dançar na semana A morena vai A morena Alô, a morena e a rua Chama Alô, a morena e a rua A morena e a rua Chama na salinha Ao vivo Sem corte, sem corte Viu tudo gravando ao vivo Assim ó Chama de forró André dos Reclados Eu gosto de ver um forró Que seja bem diferente Que tenha um ritmo gostoso Que mexa o corpo da gente Se dança e agarradinho Rostinho com rostinho Chamando de frente a frente E tomo forró Eu sempre gostei de festa Mas aonde tem forró Quando rola o clope Nem muito mais dança Sei que ninguém acredita Mas sendo mulher bonita Eu faço o chão virar vô Tem muita gente que não gosta De dançar agarradinho Eu acho que gente assim Não sabe o que é carinho Eu dou valor um xodó Mas se for pra mim dança só Eu fico em casa sozinho Tem muita gente que não gosta De dançar agarradinho Eu acho que gente assim Não sabe o que é carinho Eu dou valor um xodó Mas se for pra mim dança só Eu fico em casa sozinho Vamos botar mais uma senhora André dos Reclados Andei, andei, andei Andei sem meu coração Foi embora minha querida Pra longe do meu sentão Foi embora minha querida Pra longe do meu sentão A casa estava vazia E o gado morre de fome O pasto secando na roça E eu só gritando no seu nome O pasto secando na roça E eu só gritando no seu nome Bota pra lá Bota pra sua Chama pra corró Espero que volte logo Pro nosso ruxinho cuidar Pra nossa casinha querida É lá que nós vamos morar Pra nossa casinha querida É lá que nós vamos morar Gravando tudo ao vivo Diretamente de Grajaú Maranhão Andei, andei, andei Andei sem meu coração Foi embora minha querida Pra longe do meu sentão Pra longe do meu sentão Foi embora minha querida Pra longe do meu sentão Espero que volte logo Pro nosso ruxinho cuidar Pra nossa casinha querida É lá que nós vamos morar A galera que quiser contratar a gente É só entrar em contato, viu? 9186 4080 Falar com o André do Ceglado Vai! Chama pro forró André do Ceglados Fazendo o melhor do forró E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Ela E aí 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 Vamos fazer aqui umas duas do Rap Paulinho, não pode faltar o repertório do Rap Paulinho O pé de laranjeira, o vento balançou Ele veio me avisar que vai voltar, meu amor O pé de laranjeira, o vento balançou Ele veio me avisar que vai voltar, meu amor Saudade mora comigo, a tristeza amada Não dá condição, procura outro e não vem Vida sem ter amor, para que não me convém Se meu amor não voltar, eu não quero mais seguir O pé de laranjeira, o vento balançou Ele veio me avisar que vai voltar, meu amor O pé de laranjeira, o vento balançou E vai voltar, meu amor Eu só cheguei lá, agora vai ser diferente Eu só cheguei lá, agora vai ser diferente O pé de laranjeira, o vento balançou Ele veio me avisar que vai voltar, meu amor O pé de laranjeira, o vento balançou Ele veio me avisar que vai voltar, meu amor O pé de laranjeira, o vento balançou Ele veio me avisar que vai voltar, meu amor Eu só cheguei lá, meu amor Eu só cheguei lá, agora vai ser diferente Eu só cheguei lá, agora vai ser diferente Isso, pode parar, vamos menina, bota aqui Isso, pode parar, vamos menina, bota aqui Mais uma senhora, André dos Teclados André dos Teclados Ela tem namorado, tá namorando, sério Mas sabe o limite Ela é maravilhosa e tem um sorriso Que jeito desse jeito eu nunca ri Me deu um sinal pra gente se encontrar Do outro lado da rua Disse, isso tá caro, mas quanto me pegar? Vai dar Eita, eita, eita Não perdi tempo, peguei logo o meu carro Rapidamente, tava no lugar marcado De repente ela chegou correndo Eu já fui dizendo pra ela Pode entrar, rica assim ó Entra no meu carro e deita Entra no meu carro e deita Se esconde pra ninguém te ver Entra no meu carro e deita Entra no meu carro e deita Assim ninguém vai ver você Entra no meu carro e deita Entra no meu carro e deita Se esconde pra ninguém te ver Entra no meu carro e deita 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 Se esconde pra ninguém te ver você Vamos fazer a saideira A saideira aqui do forró, viu? A gravação ao vivo com o André do Ciclado Mas vai ser uma rua aí Eu saí da minha terra e hoje eu tô por aqui Na cidade de Imperatriz com o meu amigo Cartão Pim Desenade não sei, mas sempre voltarei Pro meu velho Piauí Cartão Pim Cartão Pim Meu grande amigo Ele é gente 100% Por favor não falem dele É tudo lindo, não aguento Se ouvir alguém falar Te juro não vou aguentar Bato cheguei a arrepender Eita forrozão Eu estava desprezado Foi ele quem me acolheu Me chamou pra sua casa Como um do rosto me enviou Pode demorar muito tempo Te digo nesse momento Seu amigo sou eu Meu amigo Cartão Pim Não sei o que eu vou fazer Eu vou me embora daqui Mas eu quero lhe agradecer Adeus até outro dia Lembrança da Dona Maria Até quando nós se vê Adeus até outro dia Lembrança da Dona Maria Até quando nós se vê Eita forrozão Valeu galera André do Ciclado Diretamente de Grajão Ao vivo